A gente tem um grande desafio, o Estado já tem políticas públicas efetivas em relação à pasta da mulher e agora nós vamos reunir tudo, todos os programas, vamos fazer um mapeamento, vamos juntar mais ainda as forças com as nossas parceiras e vamos trabalhar bastante visando o empreendedorismo feminino, novas oportunidades. Eu só tenho a agradecer ao governador Cláudio Castro e desejar que todo o time do governo faça um ano de 2023 bastante profícuo, bastante especial para toda a população do nosso Estado.